Já vimos agora há pouco que Manaus começou a receber as doses da vacina de Oxford, que foi importada da Índia. Outros estados, além do Amazonas, começaram a distribuir a vacina aos municípios. Os primeiros caminhões com as vacinas saíram pela manhã de um depósito da Secretaria Estadual de Saúde em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde a temperatura das doses foi avaliada. Dali, seguiram para três cidades mais a capital. A maior parte do imunizante foi levada em cinco aeronaves para os outros 88 municípios. Mais de 170 mil doses foram distribuídas hoje no estado. Quase 5% do total foram reservados para casos de emergência. Caso haja, por exemplo, uma quebra, um determinado município deixou cair uma caixa no chão e perderam 50 doses. Temos que entregar, não podemos arriscar, entendeu? É que isso, que a pessoa perca a vacinação por um erro, um acidente. Todas as vacinas de Oxford recebidas pelo estado vão ser distribuídas sem retenção da segunda dose, diferentemente do que foi feito com a Coronavac. Isso acontece porque o imunizante da parceria com a Fundação Oswaldo Cruz tem um intervalo maior entre as aplicações, de três meses. A expectativa é que até março, o primeiro lote das vacinas produzidas aqui no Rio de Janeiro, também seja disponibilizado. As vacinas de Oxford foram enviadas para todos os estados brasileiros. 84 mil doses chegaram em Pernambuco na madrugada de domingo. O lote com mais de 100 mil doses do Rio Grande do Sul começou a ser distribuído nessa segunda-feira sob escolta da Polícia Federal. No Pará, todo o carregamento foi levado para o interior do estado. A prioridade são os municípios na divisa com a Amazonas, que enfrentam crise do sistema de saúde. Na Baixada Fluminense, a imunização com a vacina vinda da Índia foi iniciada. 700 profissionais da saúde de dois hospitais de Duque de Caxias receberam a primeira dose hoje. É uma situação preocupante, eu não tenho encontrado a minha mãe, então isso é uma nova esperança aí de que a gente vai se reencontrar em breve.